Pastor Felipe Valadão é acusado de comemorar o seu aniversário em fazenda comprada com dízimo de fiéis. Olá meus amados queridos irmãos, aqui é o seu amigão pastor Carlos Alexandre Costa e vamos a mais um giro pelo mundo gospel. Vamos tratar de uma notícia que está caindo como uma bomba no mundo gospel e a coisa parece que vai escalar mais um pouco. A notícia que nós temos aqui que é até dada também pelo Fuxico Gospel, que o pastor Felipe Valadão irá processar jornalista do Metrópolis por fake news. A matéria seria essa daqui, do colunista Guilherme Amado que diz o seguinte, Pastor bolsonarista comemora aniversário em fazenda comprada com dízimo. Então está aqui, na campanha de investimento que fez nos cultos, Filipe Valadão dizia que o uso do espaço seria exclusivo para eventos da igreja. Então caiu como uma bomba aí, então segundo o que pode-se supostamente interpretar disso aqui, o colunista acusa o pastor Filipe Valadão de utilizar-se disso como um cunho pessoal, de que então não era para a igreja. Bom, eu vou trazer a minha opinião sobre este fato desde já. Eu só quero lhe pedir que se inscreva no canal, deixe aquele like no vídeo, curte, comente e compartilhe, isso é muito importante para o crescimento deste nosso canal. Você que gosta e que valoriza o meu trabalho, tem também o canal Professor Carlos Alexandre Costa e o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Você que ainda está sem seminário teológico, vem estudar comigo. Seminário teológico com certificado no final. Saia de teologias denominacionais e aprenda uma teologia bíblica de verdade e como surgiram os conceitos que passam para você hoje como se fossem verdades absolutas. Você vai aprender comigo a gênese de muitos, mas muitos conceitos da teologia. E aí a sua mente vai abrir. São centenas de alunos satisfeitos em todo o Brasil. Vem estudar comigo então. A questão aqui que eu quero trazer para vocês é um pouco mais profunda. Quero dizer de antemão que eu não tenho nada contra o pastor Felipe Valadão. Muito pelo contrário. Desejo a ele toda a sorte de bênçãos espirituais. Que o seu ministério frutifique, cresça e que Deus o abençoe a cada dia mais e mais na pregação do evangelho. Não tenho nenhuma crítica, nenhuma palavra contra o pastor Felipe Valadão. E eu quero abrir os seus olhos para uma brincadeirinha, um truquezinho que está acontecendo no Brasil. O pastor Felipe Valadão está certo em recorrer à justiça. Não sei se conseguirá êxito na ação, porque a coluna faz o título de maneira muito inteligente. Comemora aniversário em fazenda comprada com dízimo. Isso é um fato. A fazenda foi comprada com a contribuição dos fiéis. E aqui vem um truquezinho. Valadão dizia que o uso do espaço seria exclusivo para eventos da igreja. Mas o aniversário do pastor é um evento da igreja. Querendo você ou não. O aniversário do líder daquela congregação é um evento da igreja. Como um retiro é um evento da igreja. Existem, como tem o evento só de jovens ou o evento só das irmãs. Então, não significa que em todos os eventos da igreja, todas as pessoas ou todos os grupos irão participar. Qualquer pessoa com 0,3% de QI sabe disso. Qualquer pessoa com 0,5% de QI. Diversas ações estão sendo orquestradas por diversos setores da sociedade para começar a atacar a igreja e o evangelho. Eu estou falando isso aqui, brincando, sorrindo. E é engraçado que você vê aqui, por exemplo, em um determinado comentário. Uma pessoa vai dizer assim, por exemplo. Isso aqui é para morrer de rir. Você tem aqui a resposta do pastor Felipe Valadão no posto do Fuxico Gospel. Que é, querendo ou não, aquela matéria é, de certa forma, uma fake news. Mas está até escrita de uma maneira que, para não causar problemas processuais, percas. Mas é uma fake news. E aí uma pessoa muito iluminada, e tem muita gente, com essa ignorância aqui dentro da igreja. Olha só. Já passou da hora de uma prestação de contas apurada de todas as instituições que não pagam a maioria dos tributos e impostos que pagamos. Independente de ser mentira ou verdade, igrejas têm funcionado como empresa e divido o lucro. O que é proibido, constitucionalmente, dívidas tributárias milionárias e quem paga essa conta sou eu e você. Mentira. Primeiro que as igrejas, elas respondem ao Código Civil de 2002 como instituições sem fins lucrativos. Toda igreja, toda igreja devidamente legalizada, tem que informar suas arrecadações ao governo, através de um contador, tem um sistema. Senão, o seu CNPJ é cancelado, meu querido. Seu CNPJ vai pra cucuia. Então, o que as pessoas sabem, são leiguíssimas. Toda igreja tem que ter sua contabilidade, tem que informar o governo, sim. Senão, o CNPJ vai embora. Exatamente. Então, isso aqui é fake. As igrejas que têm dívidas tributárias, são as igrejas que abrem o CNPJ, ele pode abrir um outro CNPJ. E aí vai abrir de uma escola, por exemplo. Tem o Colégio Adventista, que também esses colégios podem ser abertos em modelos de associação. Você pode abrir em modelos de associação, mas muitos preferem abrir com uma empresa de educação. Então, você tem lá a escola, essas editoras que tem, como a do Slar Malafaia, a Central Gospel e outras tanto. Antigamente, as gravadoras, como a Line Records. E por aí vai que a graça music, que essas empresas tinham dívidas, tinham problemas tributários e devem, sim, pagar as empresas que são abertas. E aí tem lá toda a estrutura empresarial, juridicamente, abre com o CNPJ independente, mas que responde às atividades principais do CNPJ da igreja. Então, as pessoas, e olha que eu estou usando uma linguagem bem simples aqui, bem simples. As pessoas falam muita besteira. A igreja tem que pagar imposto. Se a igreja protestante evangélica, que é isso que fica na mentalidade reduzida. Se a igreja protestante evangélica pagar imposto, a igreja católica vai ter que pagar imposto. O seu centro de Ubanda, que você quis fazer um CNPJ, porque estava tendo muita doação e para você organizar melhor, para ser visto como uma instituição pelo governo, o seu centro de Ubanda vai ter que pagar imposto. Os terreiros, que tem muito terreiro que faz obra social gigantesca, obra social interestadual, e aí precisou abrir um CNPJ para se organizar administrativamente, para ter acesso a outras questões que você só conseguiria com o CNPJ, também terá que pagar imposto. As ONGs, porque são instituições sem fins lucrativos, pessoas que nunca, só tem dois tipos de pessoas que falam esse tipo de besteira. Pessoas mal intencionadas e pessoas ignorantes. E tem uma terceira categoria de pessoas, até que eu posso falar aqui, que são alguns crentes que nunca se envolveram com uma obra social, nunca se envolveram com o trabalho da igreja de verdade, entendeu? Como elas só eram aqueles cristãos de banco, que sentam no banco e vão embora para casa, não se envolvem com nada, não ajudam ninguém, não tem nenhum tipo de amor ao próximo genuíno, só estão ali na igreja de passagem, como é passar por uma rodoviária, também falam esse tipo de bobagem, falam esse tipo de besteira. E uma outra coisa que eu quero falar aqui, abertamente, uma coisa que eu tenho que falar aqui, esse negócio de que crente é ignorante, que crente é que a galera escreve isso em comentários, né? Que é a lavagem cerebral, cuidado, seja você pentecostal, seja você calvinista, seja você o que for, você é muito mais inteligente do que qualquer pessoa que está no mundão, é muito mais inteligente. Sabe por quê? Você não está destruindo a sua cognição usando entorpecente, bebendo álcool, ficando bêbado, você é mais concentrado no seu trabalho, você é mais focado. É por isso que evangélicos no trabalho, evangélico de verdade, não evangélicozinho, modinha, frequentador de igreja, evangélico de verdade, já trabalhei em diversas empresas, todos que eu conheci se destacaram, todos. Ele pode não saber grego, ele pode não saber hebraico, ele pode não ter lido a Bíblia inteira, mas a disciplina cristã que ele tem, sabe? A disciplina cristã dá a ele uma ética e uma moral, que por exemplo, segunda-feira de manhã, ele pode abrir a loja, porque ele não está voltando da cachaçada. Exatamente. Ele pode, homem, liderar uma equipe feminina, porque ele não vai dar em cima de outras mulheres. Estou falando cristão de verdade. De verdade. Em alguns lugares que eu trabalhei, eu fui perseguido, eu era jovem, inexperiente. E aí eu fui perseguido por ser cristão, mas eu não entendia o porquê da perseguição. Depois que eu amadureci, que eu fui entender, puxa saco do chefe, entendeu? Ah, porque quer, igual carioca fala, se aparecer, quer se destacar. Mas eu fui ver, eu podia ficar até mais tarde, quando o pessoal fala, sextou, sextou. Eu podia ficar até mais tarde, porque pra mim não sextou nada. Da minha casa, do meu trabalho, eu vou pra minha casa, vou estar com a minha esposa. Então eu posso chegar em casa, nove, dez horas da noite, eu posso ajudar mais no trabalho. Segunda-feira, eu podia chegar cedo pra abrir o galpão, pra abrir a loja. Final de semana, eu podia estar disponível, porque o meu compromisso mesmo, tava só ali no domingo. Então pra mim, tava tranquilo, tava de boa. Eu não sou da balada, não era da cervejinha, eu não era da bagunça. Então era um problema, porque eu estava sempre disposto, eu estava sempre no horário, eu estava sempre disponível. No meu tempo livre, eu tava lendo o manual do equipamento. No meu tempo livre, eu tava estudando a empresa, a estrutura da empresa. Eu estava ouvindo as pessoas com problemas reais dentro da empresa. Então eu tinha um bom conselho. Meu conselho não era pra pessoa se afundar mais ainda no que ela estava fazendo. E aí, claro, você é bem visto, o gerente te vê bem, o dono da empresa, poxa, vê você como uma boa pessoa, uma pessoa confiável. E aí começava a palhaçada de tentarem me derrubar a qualquer custo. Eu vivi isso, fora o racismo que eu sofri. Fora o racismo que eu sofri. Então toma muito cuidado, cuidado com isso aí. Isso aqui, ó, é gente ignorante, que não entende, não sabe do que tá falando. E detalhe, pelo fato de eu também ser muito bem formado, informado, é formado. Ô, meu irmão. Ô, meu irmão, são duas graduações seculares e duas de teologia. São quatro diplomas a nível superior que eu tenho. Isso incomoda, e ainda sou negro. Isso incomoda muita gente. Você pode ser totalmente um ignorante acerca da religião, estar dentro da igreja, isso vai acontecer com um monte de gente, e você ser ótimo no seu trabalho, ser um excelente vendedor, ser um excelente engenheiro. Porque a sua capacidade técnica secular não necessariamente está associada com o seu nível de conhecimento de cristianismo. São duas coisas distintas. Só que, às vezes, até você não percebe isso. Só que quem tá à sua volta, percebe. E aí você incomoda. O que eu recebo de pedido de oração? Olha, pastor, fizeram isso lá no meu trabalho. Fizeram isso, falaram que fui eu. Fizeram isso, botaram na minha conta. Fizeram dessa maneira, disseram que fui eu que falei. Estou repleto de pessoas que vêm com estas reclamações. Mas eu falo e eu conto a minha história. Falo, irmã, você chega cedo, não chega? Sim. É a primeira a chegar e a última a sair? Sou. Quando tem que fazer hora extra, você faz? Sim. Sábado, tiver que estar na empresa, você vai estar? Voltar. Então você vai incomodar. Força ao pastor Felipe Valadão. Tá vendo esses discursinhos aqui? Igreja tem que... Não sabe, não entende nada. Não entende nada. Nem sabe que igreja tem que declarar as coisas. O governo sabe o que cada igreja tem. Você declara pro governo. O governo sabe o que a minha igreja tem. A minha igreja declara. Toda igreja grande ou média, pequena, que tem um CNPJ, ela tem que mensalmente fazer as suas declarações. Tem que dizer o que tá entrando e o que tá saindo. A sua movimentação. E isso bate, bate, isso ali ó, vai batendo com o imposto de renda do pastor. Cuidado com o pessoal meio, o pessoal tá meio das ideias. Então abre o teu olho. O pessoal não tá bem das ideias não. Então mais uma vez digo, força ao pastor Felipe Valadão. Vá atrás sim. Não podemos deixar que nos difamem por causa da nossa religião. E em pleno século XXI, o cristianismo é a religião mais perseguida no Brasil. Exige-se dos cristãos perfeição. Exige-se dos cristãos que tem que ter a postura A, B ou C. Exige-se dos cristãos que não podem ouvir mais seus líderes. Mas as pessoas que dizem isso querem ser ouvidas no lugar dos líderes cristãos. Toma cuidado com esse pessoal. Até gente que se diz bem-intencionada, mas é mentira. Tá tirando vantagem em cima de você. Independente, às vezes, até do teu grau de intelectualidade dentro do próprio cristianismo. Seja um livre pensador. Se eles dizem que você não pode cair nas amarras de nenhum pastor, eu vos digo, não caia nas amarras de nenhum satã. Lembra que quer dizer, raça satã, o adversário. Não caia nas amarras dos adversários da igreja. Se a igreja tem problemas, a igreja se corrige. A igreja levanta novos líderes. A igreja se reformula. Mas há igreja. Quem não é igreja, cala-te e tome conta da sua vida. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. E aí